Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela e hoje eu gostaria de falar especificamente com minhas irmãs, com minhas amigas mulheres. Eu gostaria de falar sobre livros voltados para mulheres e sobre o nosso engajamento com a teologia. Faz muito tempo que esse assunto está martelando na minha cabeça, porque eu tenho percebido que muitas vezes nós nos acomodamos com assuntos puramente femininos. Eu louvo a Deus porque hoje em dia nós temos muitos livros bons sobre assuntos femininos, assuntos como maternidade, domesticidade, vida no lar, qual deve ser a prioridade da mulher, qual deve ser a relação da mulher com o mercado de trabalho e coisas desse tipo. Mas eu acredito que nos falta teologia, teologia mesmo. Muitas vezes a gente pensa que determinados assuntos da teologia são para homens. É tipo assim, eu vou estudar aqui sobre feminilidade bíblica, sobre modéstia, sobre conselhos práticos de como educar meus filhos, coisas práticas sobre como ser uma mulher piedosa e modesta. E a gente acaba esquecendo o todo. A gente acaba esquecendo que nós não podemos ficar só com essas aplicações práticas do cristianismo. Nós devemos conhecer o motivo que nos leva a praticar essas coisas. John Piper, no seu conhecido sermão, O Sentido Último da Verdadeira Feminilidade, diz que teologia fraca produz mulheres fracas. Então, nós não podemos nos contentar apenas com uma parte ali do campo teológico. Nós precisamos do todo. Nós precisamos conhecer a Deus. Deus nos salvou, nos redimiu, para que nós pudéssemos desfrutar de comunhão com Ele, pudéssemos ter comunhão com Ele. Como é que nós vamos ter comunhão com Deus? Um relacionamento com Deus se nós não o conhecermos. A Bíblia manda nós conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Deus. E ela não diz assim, homens, conheçam a Deus. Ela diz, conheçam a Deus. Por isso, nós não podemos terceirizar o nosso conhecimento de Deus. Nós não podemos dizer assim, ah, eu vou estudar aqui sobre feminilidade, aí meu marido, ou meu pai, ou meu pastor, estuda sobre a pessoa de Jesus Cristo, estuda sobre a trindade, estuda sobre escatologia, porque isso aí é uma coisa muito complicada e eu quero aqui uma coisa mais prática. Eu lembro que quando a Fiel lançou aquele livro Feminilidade Radical, eu fiquei doida para ler e eu demorei um pouquinho para ler esse livro, porque eu não tinha comprado ainda e tal. Aí muitas pessoas leram e vieram me contar lá no Instagram que não gostaram do livro, que acharam que o livro tinha muita falação e não era um livro prático. Aí eu peguei o livro para ler. Gente, aquele livro é sensacional. A autora fez um trabalho de pesquisa ali sobre a história do feminismo. Incrível! Eu fiquei pensando, como assim me disseram que esse livro não é bom? Eu vejo que muitas vezes nós queremos um conhecimento tão machigado, mas tão machigado, e aplicações tão práticas do cristianismo, que nós acabamos nos esquecendo que Deus nos deu um intelecto. Eu fico pensando que nós trabalhamos tanto hoje em dia para dizer que a Bíblia não diz que a mulher é menos digna do que o homem, que a mulher é menos inteligente do que o homem, porque é isso que as pessoas de fora pensam que a gente diz. E muitas vezes nós mesmas nos diminuímos, sabe? E isso é errado. Eu fiz um vídeo recentemente lá para o review sobre o livro Reflita. E uma parte desse livro fala sobre racionalidade, de que uma implicação do mandamento de amar a Deus com o nosso entendimento é abraçarmos a nossa racionalidade para a glória de Deus. E eu penso em quantas vezes nós temos negligenciado, nós mulheres principalmente, negligenciado a nossa racionalidade. A gente vê um assunto difícil e diz assim, não, isso aí não é para mim. Eu não vou estudar sobre a pessoa de Cristo, sobre a dupla natureza de Cristo, sobre a trindade. Isso é uma coisa muito complicada. Eu vou deixar para o seminarista, eu vou deixar para o pastor. Só que minha irmã, eu quero te encorajar a abraçar esses conteúdos difíceis, a não ficar espantada com esse tipo de conteúdo. Você não precisa virar mestre da teologia e saber de todos os assuntos. Mas pegue um assunto que te interessa, ou um assunto que você acha difícil e tem dúvida, e comece a estudar. Eu, por exemplo, achava a trindade um bicho de sete cabeças. Eu acreditava que eu precisava saber de algumas coisas sobre a doutrina da trindade, mas estudar mesmo era coisa de pastor e seminarista. Eu tinha essa mentalidade. E achava que estudar sobre a trindade não traria muito conhecimento prático para a minha vida. Até que esse ano, eu comecei a estudar a doutrina da trindade e vi como é sublime aprender sobre quem Deus é. Gente, pode parecer complicado em alguns momentos, mas a gente vê como uma doutrina dessa que é tão basilar, a gente deixa tão de lado e como ela traz implicações para a nossa vida. Estudando a doutrina da trindade, eu pude louvar a Deus por quem Ele é. Pelas implicações da doutrina da trindade na criação, no sacrifício de Cristo, na teologia do sacrifício de Cristo. E eu vi como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. E isso produziu louvor no meu coração, porque eu conheci mais a Deus. E essa é uma das principais funções da teologia, nos levar a conhecer mais a Deus e a nos maravilharmos com esse Deus. Por isso, minha irmã, eu te encorajo, se tem algum assunto que você acha muito difícil, não tenha medo dele, Deus te deu um inteleto. Não necessariamente, como eu disse, você vai virar mestre naquele assunto, mas conhecer a Deus nunca vai te trazer alguma coisa, algum prejuízo. Vai trazer louvor, vai trazer maravilhamento, essa palavra existe? Maravilhamento para a sua alma. A Norma Braga recentemente esteve aqui em Fortaleza e ela disse que muitas vezes nós ficamos muito assustadas com determinados assuntos. Ela citou, por exemplo, a pessoa do Espírito Santo. Muitas vezes nós falamos muito em Jesus Cristo, em Deus Pai, mas não sabemos tanto sobre o Espírito Santo. E ela disse assim, olha, pegue um livro, um livro de referência sobre o Espírito Santo. Ela, inclusive, citou o livro do Michael Horton, que é um livro meio grossinho e que é bem complicado. Mas ela disse assim, eu vou agarrar esse livro e vou entender mais sobre o Espírito Santo. Pode ser que eu não entenda tudo, mas eu vou procurar entender. E é por isso que eu quero te encorajar a sair apenas desses assuntos femininos. Procure aprender sobre doutrinas básicas da fé cristã, sobre assuntos que você tem dúvida. Peça ajuda ao seu pastor, ao seminarista da sua igreja, ao seu marido, ao seu pai. Mas procure conhecer mais a Deus. Procure saber como a sua fé dialoga com as diversas áreas do conhecimento, como é que a sua fé impacta a sua área de formação. Procure conhecer as implicações do cristianismo na sua vida. Enfim, conheça a Deus. Conheça a sua fé e não se contente com teologia fraca. Não se contente com teologia mastigada. Quando alguém vier lhe tratar como se você fosse intelectualmente menos capaz do que outras pessoas, não se contente. Procure aí teologia sólida. Teologia que vai alimentar a sua alma, que vai te fazer glorificar a Deus. É isso aí. Eu espero que eu tenha te encorajado, minha irmã, a conhecer mais a Deus, a conhecer mais a sua fé e ser uma mulher forte. Uma mulher que consome teologia forte, teologia saudável e que glorifica a Deus através do conhecer a Deus. Tchau. 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 Tchau.